Ei, ô, ô, ei, ô, ô, ei, ô, ô, ei, ô, ô, ei, ô É o rodo, é o rodo, é o rodo Esse é o pão de do rodo Esse é o pão de do rodo Esse é o pão de do rodo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Olha o pão, olha o pão, olha o pão, olha o pão de passando É o rodo, é o rodo Não adianta quitar Não adianta quitar Se brotar, vai se foder, se foder, se foder Se brotar, vai se foder, se foder, se foder É o rodo, é o rodo Ei, ô, ô, ei, ô, ô, ei, ô, ô Ei, ô, ô, é o rodo, é o rodo Esse é o pão de do rodo Fudeu Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde passando É o rodo, é o rodo, é o rodo Não adianta sentar, não adianta sentar Se brotar vai se fuder, se fuder, se fuder Se brotar vai se fuder, se fuder, se fuder É o rodo, é o rodo, é o rodo